Porrozeiro Porrozeiro Que cigarar Te põe na carretinha Que faz ela tremer Os medinhos grave aumenta Lá para dar de som Pode aumentar volume Que o cantor canta no tom Aumenta, aumenta Aumenta esse volume Que isso é lá para dar de som Então tome, tome Aumenta, aumenta Aumenta esse volume Que isso é lá para dar de som Tome, tome Olha que aumenta, aumenta Aumenta esse volume Que isso é lá para dar de som Então tome, tome Aumenta, aumenta Aumenta esse volume Que isso é lá para dar de som Então tome O nome dele é Crankson Falcão Bola meu parceiro Alô, porro do chefe Meu parceiro Fabinho É bom Porrozeiro Que cigarar Te põe na carretinha Faz ela tremer Os pedinhos Grave Aumenta lá para dar de som Pode aumentar volume Que o cantor canta no tom Aumenta, aumenta Aumenta, aumenta Aumenta esse volume Que isso é lá para dar de som Tome, tome Aumenta, aumenta Aumenta esse volume Que isso é lá para dar de som Tome, tome Aumenta, aumenta 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 esse volume Que isso é lá para dar de som Aumenta, aumenta Aumenta esse volume Que isso é lá para dar de som Que isso é lá para dar de som É só sucesso É só sucesso Aumenta esse volume Aumenta esse volume Aumenta esse volume